Oi, nenê! Tudo bom? Amores, hoje eu vou mostrar para vocês a evolução da nossa casinha, tá bom? Vamos lá? Olha, agora, nesse momento, eu tô mostrando para vocês a fundação, o alicerce, né? Que a casa da casa foi tudo o meu pai que fez para a gente poder bater laje depois. Agora aqui, meu pai já tá batendo os tijolos, né? Construindo a nossa primeira paredinha, que foi a parede da entrada ali, vai ser a porta e a janela da cozinha. A cozinha já está aterrada, porém o quarto ainda não estava. Aí, meu pai já tava levantando a nossa primeira paredinha. Gente, meu pai, além de um super pai, também é um super pedreiro de mão cheia. Deus abençoe o meu pai. Amores, estão subindo as paredes. Aqui já aterrou, ó. Falta aterrar ali ainda, vamos comprar outro caminhão de terra. Aqui vai ser a porta de entrada, ali vai ser a janela da cozinha e ali vai ser o banheiro e essa parte aqui vai ser o quarto. Ai, tô emocionada. Ai, gente, é tão legal, ó. Meu Deus, Deus é fiel. Aqui, amores, a parede da entrada já tava levantada, começando a levantar a paredinha do banheiro e da cozinha. Aqui, meu pai já tinha levantado muito a parede do banheiro, né? Que vai dividir o banheiro e a cozinha e tinha começado do quarto. Aqui, meus amores, vai ser a portinha do nosso banheiro e ali o quarto. Aqui, amores, nós já estávamos com quase todas as paredes levantadas, exceto essa, né, da onde eu tô filmando e aquela lá do fundinho que vai ser a parede da janela do nosso quarto. Bom, então vamos entrar na minha cozinha, porque agora já é uma cozinha, já tem paredes. Vamos lá. Gente, aqui, né, é a entrada, claro, meu pai vai colocar um tanque aqui. Aqui ou é aqui? Não, acho que é aqui mesmo. Não é na janela, não. E vamos lá. Entramos na minha cozinha. Gente, aqui vai ser a cozinha, tá? Não é muito grande, não, na visão de vocês, mas pra mim ela é imensa. Acostumada com cozinha super piquititica, essa pra mim é imensa. Aqui, ó, vai ser o banheiro. Aqui vai ser o banheirinho. Aqui tem um espacinho pequenininho que vai ser mais onde a gente vai tomar banho. Tá vendo ali? Tem um vitrozinho, né? Aqui tem a janela da cozinha. Pra cá vai ser o meu quarto e o quarto do boy, né? Ali vai ser a janela que ainda vai aterrar. Gente, eu tô tão contente. Nossa, ontem quando eu cheguei, que eu vi essa parede levantada, as outras, né? Porque meu pai já tinha levantado essa e essa. Eu quase chorei. Fiquei muito feliz. Nossa, é muito... Gente, é muito gostoso. Meu Deus do céu. E meu pai trabalha super rápido, gente. Eu tô apaixonada pelo meu pai. Eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer o que ele tá fazendo por mim. Essa é a minha casinha. Meus amores, nós já temos princípios de tomada aqui na minha casinha. Aquele canduíte ali vai ser pra uma tomada. Esse aqui também. Vai ter mais uma aqui nessa parede. Agora aqui na cozinha... Gente, não reparem a bagunça, tá? Assim mesmo, vocês sabem. Agora aqui na cozinha, temos uma tomada ali, ó. Vai ser tomada mesmo. Meu pai queria colocar outra aqui. Só que como ali vai ser a mesa, eu falei pra ele que não precisa. Só que ela ali já tá ok. Aí aqui também, ó. Na entrada, né? Do lado da porta tem essa daqui. Que vai ser uma tomada. Só que também vai ter um interruptor, sabe? Aquelas que tem os dois. E ali tem uma também que vai ser... Vai ficar o fogão. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado. Aqui, ó. Essa paredona. Vai pôr uma também ali no meio. Porque vai ter o armário. E aí vai ficar a geladeira e o micro-ondas ali. E aqui no banheiro, ó. Vai ter um marquinho. Que é onde vai ficar a pia, né? Aí ali tá o canduíte descendo. E aqui é a caixinha. A casinha já tá tomando forma, gente. Vocês estão vendo? Já tem paredes. Então não vai ser uma casa muito engraçada que não tinha paredes. Então, gente. Pra quem ficou com dúvida. Nós estamos construindo do lado da casa do meu pai, sim. Tanto na questão de mão de obra. Quanto na questão financeira. É o meu pai que está fazendo a nossa casinha. Eu não tenho por que mentir. Nem por que enganar vocês, né? O meu pai vendeu o carro. Pra ajudar a gente nessa questão. De parar de pagar o aluguel. Então, praticamente é ele que tá fazendo tudo, gente. Ele vai entregar a casa pra gente já levantada, bonitinha. E a gente vai tomar conta da parte de acabamento. Deus usou o meu pai pra abençoar a gente, né? Tô muito feliz e muito grata. É muito difícil. Eu acho que eu nunca na vida vou conseguir agradecer o meu pai pelo que ele tá fazendo por nós. E é só agradecer a Deus e pedir pra Deus dar em dobro, né? Pro meu paizinho. Aí é isso. Muitas das coisas foi ele que comprou. A gente comprou também algumas coisas. Terra. Entendeu? Mas a providência maior vem do meu pai. Acabou de chegar os ferros da nossa laje. Os tijolos da laje já chegaram semana passada. Estão aqui, ó. E aqui estão os ferros. Ah! E ali está a nossa casinha. Amores, então, no dia 14 do 9, o meu pai, o amigo dele e o Islas começaram a cobrir a nossa casinha. Primeiro eles colocam assim os ferros, né? E depois eles vão colocando as lajotas, encaixando. Eu tô mostrando assim de cima pra vocês entenderem direitinho como funciona. Quem ainda não entende, né? Gente, alguns dias antes o meu pai tinha feito o contrapiso. Só que eu não consegui filmar porque eu estava no trabalho. Mas vocês não imaginam a minha emoção ao chegar na minha casinha e ver que ela já tinha chão. Ah, o que você tá fazendo? Não entendi. Eu tô falando de lugar. Por quê? Deixando mais de comer. Ah, lá no papel. Ah, sim. E eu boto no YouTube. Nossa, velha esposa desse, né? Caiu não, vida? Tá todo sujo. Você tinha caído? Ah. Deixa pra amanhã, né, amor? Deixa pra amanhã. E é assim, amores, que a casinha fica quando já está coberta. Bom dia, tudo bem? Gente, hoje é dia 15, é um sábado. E adivinha? Estão batendo a nossa margem. Iêêê! Gente, eu tô tão feliz. Nossa, graças a Deus deu tudo certo. Aí vieram os amigos do meu pai. E o pai do Islas também veio. E nossa margem tá sendo batida, gente. Meu coração tá tão grato. Tô tão contente. Nossa, é tão bom ver o nosso sonho tomando forma, né? Ai, eu tô muito feliz, graças a Deus, gente. Aí hoje a loja tá sendo batida e demora em média uns 15 dias pra... Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô sempre com esse vestido. Vocês não liguem, tá? Mas eu lavo, né, gente? Só que importa. Mas então, aí eu acho que demora em torno, assim, uns 15 dias pra secar. Aí eu acho que durante esse período meu papi já vai rebocar a casinha. E eu não sei ainda, gente, o que vai acontecer. Eu sei que Deus é bom, que vai dar tudo certo. E acompanhem essa felicidade junto com a gente. Amores, e assim ficou a visão da minha laje de cima. Ficou bem lindo, ficou bem lisinho. Exceto essa parte. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês estejam aqui comigo. Eu prometo pra vocês que ainda vão ter mais algumas partes do diário da construção, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Clica aí no gostei, se inscreve se você ainda não for inscrito. Fique com Deus e até mais. Um super beijo.